Enfeitei, eu enfeitei meu coração, enfeitei meu coração De confete serpentina, minha mente se fez menina No mundo de recordação Abracei a coroa imperial, fiz meu carnaval Extravasando toda a minha emoção Um belo dia eu estava cantando no Bola Preta, Edifício Dark ainda, na 13 de maio E chegou o diretor do Império dizendo a Luísa O Jamil Salamão Maruf, que é o cheiroso Está querendo resgatar todos os compositores do Império que estão afastados Porque eu fiquei um tempo lá na vila A Luísa Machado era um compositor imperiano Estava fora do Império há 10 anos Saiu do Império quando Silas de Oliveira sofre, segundo a visão dele, uma injustiça Então a Luísa sai da escola em 72 e em 82 o Jamil o convida para voltar Esse homem, Jamil Salamão Maruf, que era conhecido entre nós como cheiroso Porque ele era, vendia na feira na adolescência dele, ele vendia perfumes Esse homem assume a presidência do Império e isso foi para o Império Serrano uma virada muito importante Porque o Jamil era uma pessoa muito carismática, era um bom administrador, um administrador competente Um homem que tinha empresas, então ele sabia gerir Mas principalmente um homem extremamente acolhedor, extremamente simpático, extremamente agregador Antes de ser Império Serrano eu sou sambista, eu gosto de samba Se eu não estiver aqui eu vou estar em outro lugar Mas eu como sou Império, voltei para a escola Vendo os desastres que tinham sido os enredos recentes do Império Ele resolve consultar o Fernando Pamplona E o Fernando Pamplona, ele convida o Pamplona para ser o carnavalista do Império O Fernando diz que não pode aceitar, de maneira nenhuma Porque ele é salgueirense, ele não é profissional de samba, ele é um apaixonado Mas ele pode ajudar, pode dar ideias Então sugere ao Jamil que faça um enredo sobre a história, a trajetória do samba no Rio de Janeiro E o nome que o Pamplona dá ao enredo era Praça Onze, Candelária e Sapecaí E aí o Jamil gosta dessa ideia Mas o Pamplona não podia ser ele próprio carnavalesco Então o Pamplona indica duas jovens recém-formadas pela Escola de Belas Artes Sem grande experiência no carnaval Que acabaram dando muito certo, né? Que eram Lícia Lacerda e Rosa Magalhães Rosa Magalhães, lendo uma entrevista de Sérgio Cabral Sérgio Cabral é o pai, né? Com Ismael Silva O Ismael Silva veredito que o som do surdo, ou no atopeia, né? O som do surdo fazia isso Pumbum, paticum, pum, purudum Do livro de 1974, As Escolas de Samba O que, quem, como, quando e porquê Na página 28, Sérgio Cabral pergunta a Ismael Silva Como é que era o samba naquela época? Aí o Ismael diz assim Ah, o estilo não dava pra andar Eu comecei a notar que havia essa coisa O samba era assim Tan, tan, tan Tan, tan, tan Não dava Como é que um bloco ia andar assim na rua? Aí a gente começou a fazer um samba assim Bum, bum Paticum, bum, pro gurundum Ele chamou o Beto Sembraço Porque ele conheceu o Beto Sembraço Por causa de feira Então chegou no Império Serrano Eu e o Beto Sembraço E outras pessoas, né? De calça arriada Porque todo mundo já tinha a sua parceria A ala dos compositores do Império nesse momento Era uma ala muito problemática Que tinha praticamente alijado Silas de Oliveira Havia muita política dentro da ala Então os dois voltam pro Império nesse momento E o que os une não é nenhuma afinidade É simplesmente o fato deles terem sobrado Quando eles chegam na ala dos compositores As parcerias já estavam formadas Pra compor o samba pro Carnaval de 82 Eu falei, presidente, agora como é que a gente faz vocês dois? Então nós fizemos Eu trabalhava na Passa 15 do Tribunal Marítimo E toda vez o Beto morava em Curicica, em Jacarepaguá E ele ia sempre me encontrar lá Que a gente pegava um ônibus Lago São Francisco, Curicica E a gente vem dentro da ONU fazendo samba O Beto, quando chegou na parte final Que era a parte que falava da Marquês de Sapucaí A letra que o Aloysio propõe é Superescolas de Samba S.A. Super alegorias Escondendo gente bamba Que covardia E aí o Beto disse assim Não, isso aqui nós não podemos botar Isso vai dar problema Não, não bota isso não Ela se meteu com os bicheiros Superescolas de Samba S.A. O Aloysio banca, né? Não, não, tem que ser assim Porque aí ele já estava questionando Salgueiro, Bejapu Já estava brigando Já era um protesto A gente acha engraçado porque Na comparação com o Beto Na parceria dos dois Aloysio era um homem que tinha um emprego público Que tinha família Que tinha uma vida estruturada E o Beto era um bicho solto Como se diz Uma pessoa com uma vida totalmente caótica No entanto, o Aloysio É que vai ser o elemento mais, digamos Subversivo, como a ditadura gostava Então a gente se encontrava no ônibus E via dentro do ônibus fazendo Parecia dois doidos Porque a gente não tinha recurso Nem de cassete ainda Então você tem que mentalizar É um exercício mental Para não esquecer a melodia Não esquecer a letra e a música Já tinha dez anos de Império Serrano Em 82 E eu me lembro perfeitamente Dessa disputa Com bons sambas Mas esse samba Desde o primeiro momento Despontou assim como o favorito de todo mundo Não havia dúvida Ninguém pensava em outro samba para o Império Que não fosse esse E era de dois desconhecidos Eu acho que a dupla Aloysio Machado e Beto Sem Braço É uma dupla iluminada E que eles fizeram grandes, grandes sambas E são excelentes compositores Cada um na sua geração Como Silas de Oliveira Dona Ivone Bacalhau Foi criação nossa Porque a Rosa não falou De uma barrica se fez uma coica Mas eu falei porque eu conheci Eu vivi Eu fui mulher e vivi As escolas desfilavam com as barricas E ao invés de ser couro para fazer o som Era saco de cimento Amarrado e batia ali Tudo vai contado direitinho, né? Na Praça 11 Depois a Candelária, o apogeu E na Sapucaí já a previsão da debacle Aqueles carros de Salgueiro, da Beija-Flor Já estavam enormes demais Escondendo gente como Parece lá a musa disso, musa daquilo O samba está escondido A Beija-Flor já andava Se engraçando com os campeonatos, né? Porque desde que ela fez o primeiro carnaval do alto Ela conquistou o público que assiste, né? Então o desfile do império Foi uma coisa assim Muito Dessas coisas que a gente não sabe como Acontecem, né? Como é que podem acontecer Porque o carnaval do império era extremamente simples Era despojado Não era um carnaval luxuoso Porque o império tinha limitações de dinheiro, né? Então era muito criativo Muito visualmente, muito simpático Mas não era rico O império serrano não podia concorrer com a grandiosidade das escolas Que tinham patronos que realmente, ou patrocinadores Que jogavam muito dinheiro para você fazer enormes carros Fantasias luxuosas E a Imperatriz era luxuosa Luxuosa Os carros eram forrados de veludo As fantasias eram riquíssimas Ainda digo mais A Imperatriz de Poudinente veio com um sarau lindíssimo E aí os ritmistas da Imperatriz chegando para a concentração Olharam assim para o carro que a gente estava cuidando, né? Olharam para o carro, carro pobre, né? Um carro... E falaram assim, entre si, né? Rindo e debochando Estou com o maior medo do império serrano É, o império serrano vem que vem Estou com o maior medo E eu me senti muito humilhada com essa fala Falei, nossa, que coisa, meu Deus do céu Coitado do império E aí teve o discurso do diretor de carnaval Ele começou dizendo Imperianos, 12 meses se passaram Em que nós preparamos o carnaval de todo A diretoria de carnaval se preparou Comprou as fantasias Fez isso, aquilo, aquilo outro A presidência da escola fez isso A bateria fez aquilo E tal Nós fizemos um esforço enorme durante esses 12 meses Agora, tudo depende de você De cada um de vocês Vocês têm que ganhar este campeonato O império serrano veio para vencer O samba ganhou Ganhou porque antes de começar o desfile Quando dava aquela buzina pita lá Que está na hora da escola entrar Aquele primeiro setor que ainda era de madeira Já estava Dez e meio Fazia um calor de 46 graus E quando você entrava na avenida Quando você virava e entrava na avenida Subia meio metro de poeira Isso tudo era uma novidade para mim Porque eu era público 1982 Com bum bum, bate com bum Foi a primeira vez que eu desfilei No Império Serrano Que era uma calça branca Camisa verde e branca listado Um chapéuzinho de malandro E um pandeiro na mão E nós éramos a segunda ala a desfilar Começávamos a escola e tal Eu tomava conta da ala das crianças Eu era uma das responsáveis pela ala das crianças E naquele ano A Rosa e a Alicia Elas criaram uma coreografia para as crianças As crianças carregavam umas placas de isopor Bem levinhas Que quando chegava na hora do samba Super escolas de samba SA Super alegorias Elas se cobriam com aquelas placas E se juntavam formando um desenho Já chegou consagrada Porque naquela época Quando se escolhia o samba nas escolas As rádios começavam a executar Todo mundo que tinha pago Para assistir o desfile das escolas de samba Ficou para ver o Império Serrano Então avenida cheia Não havia um buraco nas arquibancadas Em camarote em lugar algum Eu só sei dizer que é o Império Desfilou com o sol o escaldante Pessoas jogando água para a gente Ofereciam para as crianças água e gelo E as crianças deviam estar esturricadas de sede Como estávamos todos nós Mas não aceitavam Porque elas não podiam sair do lugar Então eu, durante o desfile Eu comecei a chorar Porque eu pensava Como uma criança Que está chegando agora no Império Como é que ela percebe Que no momento é mais importante Não estragar O que está combinado para o desfile Do que beber uma água E a avenida inteira cantava o bumbum Sem parar Todos sabiam a letra E todos cantavam o bumbum baticumbum O povo cantando E ninguém arredou o pé da avenida E o Império terminou o desfile E o povo saiu atrás do Império Serrano Desfilando junto Então no final do desfile Eles vieram e falaram Nós não saímos do lugar Aí eu vejo Se isso aconteceu com as crianças E estão perto Debaixo dos meus olhos Eu fico pensando Que isso foi o que todos nós sentimos Naquele momento O Império precisa da gente O Império é cada um de nós Na minha ótica O samba é 90% de qualquer escola de samba Porque o samba Ele envolve a bateria Ele envolve a harmonia Ele envolve o canto Ele envolve a evolução Se o samba for bom A bateria fica boa O canto fica bom Tudo fica certo Que foi no dia da vitória Nós ouvimos no rádio Em casa No rádio Ouvindo E aí foi uma emoção E quando acabou a apuração O meu telefone não parava A minha impressão Era que todos os meus amigos Estavam me ligando E quando o Império se sagra campeão Nós vamos para Madureira Era de manhã A apuração acabou assim Tipo 11h30 Meio dia E aí vamos para Madureira Vamos comemorar Isso é marcante Eu ganhei 14 samba Outro Seis estandares de ouro Que estandares de ouro Para mim é o Oscar do samba Mas esse não adianta Quando vão falar Luiz Machado É o bumbum Esquece de 14 Eu te garanto Que mais uns 5 Bom eu já tenho Mas todo mundo Só fala em bumbum A emoção desse desfile Foi única E foi a última vez Que o Império foi campeão Ele já fez desfiles Memoráveis Vários De 82 para cá Mas esse Está marcado para sempre Na história E quando eu cheguei Eles vieram me abraçar E aí eu abracei as crianças Fiquei muito comovida E aí veio uma mãe E disse assim Ainda bem que você chegou Porque elas não queriam ir embora Não estavam querendo ir embora E eu tenho que dar almoço Mas elas não queriam ir embora Sem ver você Porque para elas O Império Serrano É você Quando ela disse isso Eu larguei a garrafa de uísque No chão Porque eu fiquei tão emocionada E aí eu pensei O Império Serrano É cada um de nós Hoje qualquer um está entrando na escola Não vai nem na quadra Pega a roupa na concentração Não sabe nem aonde é Madureira E está desfilando na escola Eu sou do tempo Que desfilava sambista Então não tinha 3 mil, 4 mil Era mil, mil e pouco Por aí Porque era só Quem não sabe Ficava na arquibancada Batendo polma Então isso foi muito educativo para mim Eu só tinha 10 anos de Império Hoje eu tenho 50 Nada do que a gente possa fazer Jamais pagará A alegria dessa vitória Construída de maneira comunitária Mas mudou muito A coisa foi evoluindo A escola cresceu As escolas cresceram Abriu porta Abriu porta para a opção de gente Que o nosso ambiente mais gosta Que é de samba E aí é tal coisa Pode parecer arrogância Mas eu tenho pena De escolas Onde o componente Não se sente assim Escolas que tudo vem Tudo cai De algum lugar Ah, não sei o que Vem a roupa Qual a graça disso? Qual a graça? Porque a graça está Em você construir Aquela celebração E aquilo tem que fazer sentido Senão não é nada Oh, praça onze Tu és imortal Teus braços embalaram o samba A sua apoteose triunfal De uma barrica Se fez uma cuica De outra barrica Um surdo de marcação Com reco, reco Pandeira e tamborim E lindas baianas O samba ficou assim Com reco, reco Pandeira e tamborim E lindas baianas O samba ficou assim E passo a passo E passo a passo No compasso O samba cresceu Na candelária Construiu seu apogeu As burrinhas que imagem Para os olhos um prazer Pedem passagem Para os moleques de Debré As africanas Que quadro original Iemanjá, Iemanjá Enriquecendo o visual Vem meu amor Vem meu amor Manda a tristeza embora É carnaval, é folia Nesse dia Ninguém chora Superescolas de samba S.A. Super alegorias Escondendo gente Bamba Que covardia Bumbum, paticumbum Pro gurundum O nosso samba Minha gente É isso aí É isso aí Bumbum, paticumbum Pro gurundum Contagiana Marquês de Sapucaí Se mete comigo É muito lindo, né? Que samba Marquês de Sapucaí 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 Marquês de Sapucaí